Valeu Zumbi Vinha pra dançar o caxandu Oh, 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 negra mina Anastácia não se deixou escravizar Oh, 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 Clementina O pagode é um partido popular Sacerdote ergue a taça Convocando toda massa Neste enredo que com graça Gente de todas as raças Com a mesma emoção Esta que zomba é a nossa constituição Esta que zomba é a nossa constituição E magia Reza a G11 e orixás Tem a força da cultura Tem a raça e a bravura E o bom jogo de cintura Pra valer seus ideais E a beleza pura dos seus rituais Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede, nossa sede De que o apartheid se destrua Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede, nossa sede De que o apartheid se destrua Já valeu sumir Já valeu sumir O que é isso? Obrigado.